Música Caríssimos irmãos, nós estamos concluindo o tempo da Páscoa com uma festa solene que nós chamamos de Pentecostes. É a festa do nascimento da nossa igreja, a vinda do Espírito Santo. Eu quero lembrar a vocês que essa festa já era celebrada pelos judeus. Primeiramente uma festa da roça, ligada às colheitas. Depois, mais tarde, no decorrer da história do povo israelita, tornou-se uma festa religiosa para recordar o dia em que Moisés recebeu a lei das mãos do Senhor lá no Monte Sinai. Nós cristãos, como eu falei, celebramos essa experiência narrada nos Atos dos Apóstolos por São Lucas, onde os discípulos receberam o Espírito Santo. Também no Evangelho que nós vamos ler nessa festa solene de João tem o Pentecostes. Irmãos, quem é o Espírito Santo para nós? Em uma de suas viagens missionárias, quando Paulo estava passando por Éfeso, ele encontrou alguns discípulos e fez uma pergunta. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Olha só, será que conosco acontece a mesma coisa? Nós sabemos que existe o Espírito Santo. Nós professamos a fé na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas quem é o Espírito? Algumas informações para nos ajudar a entender e a acolher essa terceira pessoa da Santíssima Trindade em nossa vida. O Espírito é a tradução de um termo hebraico, é ruar. Essa palavra tem vários significados. Pode ser o ar, a brisa, o vento, o fôlego. No livro do Gênesis, nós temos algumas traduções que optam o Espírito de Deus quando fala do ruar. São imagens para descrever a liberdade, a bondade e assim por diante. Nós sabemos que a respiração é aquilo que nós temos de mais íntimo dentro de nós. No Novo Testamento é pneuma, pneuma, Espírito Santo. Nós falamos que é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Falamos Espírito Santo, então ele é santo. É criador, é o nosso intercessor. João gostava de usar essa palavra paráclito, que significa acusador, auxiliador, o nosso intercessor. Acusador porque ele traz a verdade também. Aquele que vem ajudar a discernir e a gente a conhecer a verdade que vem de Jesus. É água viva, é dom de Deus, é o amor. Enfim, são várias imagens para falar da pessoa do Espírito Santo. Nós temos esse ensinamento da igreja, que o Espírito Santo, ele realiza funções na vida da igreja, através dos sacramentos. Ele concede dãos para a nossa santificação e concede dãos também para o serviço da igreja. Irmãos, o Espírito Santo, ele age em nós, mas com a nossa participação. Por isso que nós sempre rezamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Algumas atitudes importantes para que nós possamos acolher essa graça em nossa vida. O desejo, a humildade, uma vida intensa de oração. Teresa d'Ávila, ela dizia assim, quanto mais uma alma se rebaixa em oração, mais ela é elevada a Deus. A obediência, a pobreza também nossa, nos colocarmos na mão de Deus, a confiança que nós devemos ter nele. Quando nós agimos assim, o Espírito Santo, então, agirá em nós. Podemos dizer que fazer a experiência do Espírito é deixar que Deus tome as rédeas da nossa vida. Para vivermos plenamente a nossa missão e assumirmos com fidelidade, entusiasmo e zelo apostólico os compromissos cristãos, nós precisamos dessa graça. São Paulo diz assim, Por isso que essa festa dedicada ao Espírito Santo, Pentecoste, nos ajuda a rezar assim, Ó vinda Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.